Hoje eu vou tocar nas vésses de Jesus Hoje eu vou tocar nas vésses de Jesus Eu sei que Ele vai me curar Eu sei que Ele vai me libertar Eu sei, eu sei Eu sei que Ele pode me curar Hoje eu vou tocar nas vésses de Jesus Hoje eu vou tocar nas vésses de Jesus Eu sei que Ele vai me curar Eu sei que Ele vai me libertar Eu sei, eu sei Eu sei que Ele pode me curar Eu sei que Ele vai me curar Eu sei que Ele vai me libertar Eu sei, eu sei Eu sei que Ele pode me curar Glória a Deus Sabemos que a gente pode curar a nossa vida Ele pode curar o nosso interior Eu também Mesmo que os homens não saibam o que a gente está passando Deus conhece Glória a Deus Pode sentar, irmãos Fique à vontade Eu sei que Ele vai me curar